Vão embora! Quero ter um milhão de dólares. Puxa vida! Sou eu, Sr. Gower, George Bailey. Está atrasado? Sim, senhor. Olá, George. Olá, Mary. Olá, Violete. Dois centavos de cadarços? Ela chegou primeiro. Ainda estou pensando. Cadarços? Por favor, George. Gosta dele. Você gosta de todos os meninos. O que isso tem de errado? Aqui está. Help me down. Help me down. Você já se decidiu? Eu vou querer chocolate. Com coco? Eu não gosto de coco. Não gosta de coco? Olha, cabeça oca. Você não sabe de onde vêm os cocos? Olha isso aqui. Do Tahiti, as Ilhas Fiji, do Mar de Coral. Uma revista nova. Não conheço. É claro que não. Só nós, exploradores, recebemos. Eu fui indicado para ser da Sociedade dos Exploradores. É nesse ouvido que você é surdo? George Bailey, vou te amar até o dia que eu morrer. Eu vou sair para explorar um dia. Você vai ver só. Eu vou ter uns dois harens, umas três ou quatro esposas. Espere para ver. George! George! Sim, senhor! Você não recebe um salário para ser canário. Não, senhor. Lamentamos informar que seu filho Robert morreu esta manhã de gripe. Edward Mellington. Robert morreu? Sr. Gower, deseja alguma coisa? Qualquer coisa? Não. Tem algo que eu posso ajudar? Não.